Eu estou aqui como advogado e representante do Parlamento da Cidadania. Estou aqui na promotoria da terceira unidade do Juizado Especial, onde eu titular o doutor Eduardo França, esse diligente promotor de justiça, representando muito bem o Ministério Público, esta nobre instituição do Estado do Ceará, que defende a sociedade, que defende a cidadania, que defende a justiça. E eu estou aqui com a liderança comunitária aqui do bairro. Zé Maria, tudo bem? Zé Maria, qual a importância dos Juizados Especiais aqui para a comunidade onde você reside? Sempre eu morei nessa comunidade e nunca existiu. Agora, há uns anos atrás, que já passou, começou a existir o Ministério Público aqui com a promotoria. E tem nos ajudado bastante. Tem tido resultados prátios? Tem tido bastante resultado. Preventivo também? Preventivo, tem nos ajudado muito. Essa comunidade é realmente sofrida. E se retirar daqui, a gente só tem mais a sofrer. E o que a gente quer é que continue esse trabalho aqui na comunidade, né? Para nos ajudar. Como vem fazendo. Não existe isso de retirar a promotoria daqui, certo? Isso foi um prêmio muito alto que a gente ganhou. E agora, querer nos tirar daqui é uma facada que está dando nas costas da gente, certo? Então, está aí a opinião de uma pessoa que trabalha pela comunidade, que vive na comunidade, que conhece a importância dos Juizados Especiais e, principalmente, a importância do Ministério Público presente junto ao cidadão. Então, nós estamos aqui pedindo para que a sociedade, para que vocês se unam em torno desta reivindicação nossa, do Ministério Público, na pessoa do nobre promotor, para que o Tribunal de Justiça volte atrás e não retire os Juizados Especiais dos bairros, porque vai prejudicar em muito, principalmente, as pessoas de um baixo poder aquisitivo, aquelas pessoas mais carentes. Porque essas pessoas, doutor, elas não têm nem como se conviver lá para o centro da cidade, para o fórum granilado. Não é aqui na Água Fria. Isso. Mesmo assim, não tem nem um pão pela manhã. Imagina a passagem do ônibus, né? Para ir para lá, né? E aqui, bem pertinho aqui da comunidade, atendendo a gente aqui, próximo, aí fica muito mais fácil para essa população sofrer. Então, está aqui, eu fico até sensibilizado com o que ele está falando aqui, porque aqui, para o pessoal, falta o dinheiro até para o transporte. Eles têm dificuldade de locomoção, eles não têm carro, eles não têm motorista particular, eles não têm carro oficial à disposição deles. Então, os senhores, tenham solidariedade, saiam de dentro dos tribunais, venham para o seio da sociedade, venham conhecer as carências da nossa sociedade. Os juizados especiais foram criados exatamente para atender as pequenas demandas e as pessoas mais necessitadas. Senhores, por favor.